Agora uma outra notícia, o exército já sabe o nome de um dos autores da foto e da divulgação dos dados nas redes sociais de Mariana Livelli. Mariana é transexual e teve informações pessoais publicadas na internet três horas depois de se alistar no quartel de Quitaúna, em Osasco, na Grande São Paulo, no dia 23 de setembro. A vida da adolescente transexual Mariana Livelli virou do avesso. A Mariana hoje não está dormindo mais na casa dela porque as fotos do certificado com o endereço da casa dela saíram na internet, no Facebook. Hoje ela dorme na casa de uma tia e está assim, não sabe o que faz, porque quando essa poeira baixar, o que vai ser? Mariana cursa o terceiro ano do ensino médio e não usa o nome de registro desde que se assumiu menina, aos 12 anos. No dia 23, dias antes de completar 18, teve fotos e todos os dados pessoais divulgados na internet, três horas depois de fazer o alistamento militar no quartel de Quitaúna, em Osasco. Até então, nem os vizinhos sabiam que Mariana é transexual. Minhas sócias, a gente foi ontem lá no batalhão falar justamente com o coronel, que é o responsável pelos oito militares que fizeram toda a seleção no dia para a recruta. E a gente foi realmente para perguntar quais são as atitudes do Exército perante esse caso. E ele nos respondeu que já entraram com a ação, com um inquérito policial militar, o IPM, e eles já estão investigando. Demora cerca de 40 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 40 dias, e já estão investigando os possíveis envolvidos. É a primeira vez que o Exército brasileiro se posiciona em relação ao preconceito praticado contra a população LGBT. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz quando eu vi que eles pregam pela não discriminação, que aliás é algo que está escrito na própria Constituição, eles não estão fazendo favor nenhum. Ao mesmo tempo, eles falam que o Exército não está pronto para receber soldados gays. E isso é incabível. Mariana já fez boletim de ocorrência e deve prestar depoimento oficial na próxima quarta-feira. Os advogados aguardam do Exército os nomes dos responsáveis para processá-los. Hoje, o ódio existente na sociedade não cabe mais. As pessoas são sim responsabilizadas por isso em todos os âmbitos, tanto civil, criminal, administrativo, militar e federal. Patrícia ainda pretende processar as pessoas que fomentaram ódio e a transfobia contra a Mariana em veículos de comunicação e nas redes sociais. E a gente, inclusive, vai entrar com um procedimento administrativo contra essas pessoas que entraram na internet e fizeram essa situação. Inclusive contra esse cidadão militar que fez isso também. A multa é bastante forte, bastante pesada. É no mínimo 21 mil reais. A multa é bastante pesada. A multa é bastante pesada. Obrigado.